Aqui vai o parceiro todo atrapalhado, Rodrigo do Brejo, aqui vai o parceiro Edivan, mundo da pesca sertão baiano, ali vai nosso motorista guia turístico, o parceiro Rodrigo, lá na frente vai o afobado Adriel Baca, procurando saber onde vai arremessar as iscas. Ali é o Zurento ali, vixi, ô coisa feia, ele é o que rapaz? Pra você dizer que é mentira minha, rapaz na hora que você pegou o peixe que ele olhou assim, deixa eu ver o que é, aí o peixe soltou. Boa tarde meu querido, tudo bom? E aí estamos nós, chegando, Casa Dançante, Raimundo Baiano e Ju. Você não está entendendo não, você não está entendendo não, que ali tem o carro da polícia militar fazendo a escolta, BP Turco. Oxe, aqui é bom demais, um, dois, três, oxe, nós estamos sossegados. E aí o parceiro Rodrigo pegando o peixe aí, aí ó, parceiro Rodrigo, chame, vamos ver o que é o peixe, um baiacu. Aí já é alguma coisa. Eita, pô, perdeu o anzola. Perdeu o anzola. Você não está entendendo, né, que quando o baiacu pega, não tem perdão, olha. Tem uma alicata ali não. Ele vai deixar esses alicatas fora aí, meu querido. Não, pô, não faço não. Não, pô, não, pô, não, pô. É grande, é grande, é grande, é grande, bagra. Rodrigo, banho. Gente, o cara está com o vinhete não, não é? Eu estou não. E eu, Deus, deixa eu falar a você, que eu estou na turma dos caras que trazem a baiacu. Valeu, velho. Valeu, valeu. 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 Gatilho de advertência. E ainda fiquei caído. Eu vou ver se ele encontrou um rubalo aí. Um rubalo ou um bagre bem grande? Olha. Olha. Valeu, cara. Sai dentro. Pegou em cima já. Recolhendo. O rapaz perdeu a ponta também aqui, hein? Não, está aí. Achei aqui, né? Achei aqui, né? Achei aqui, né? Do lado da barra de São José. São José? É só do dia, cara. Se não pegaram... Achei que está saindo. Esse marézinho pequeno lá, né? Não é todo mundo. A galera é... É quatro meses. Pra reproduzir. Já levou aí. O menor é a sua? Azul, é? Azul. É isso. Já vem, né? Aquele grão é só pra tirar o cubrão. Tirar o cubrão, né? Não, não é. Eu vou metá-lo assim ou é isso? Preta. Preta? É. Eu tinha isso, é preta. Taca do morro, né? Caneca aqui que levantou na minha linha ali. Rapaz, se for um bague é bom. Se for um bague é bom. É. Hum. Essas pancadas de viado assim. É, vai aqui. Olha. Um bague também é bom, né? Soltou, parece. Não curto não. Soltou não. Vamos ver logo a sua cara quem é. Olha o que é. Olha quem é. Quem é? Ah. Dois com esse, ué. E aí. E aí, esse não é o charéu não, né? Ué? Não, velho. Esse aqui é o venenoso também, né? Então, tá vendo? Eu peguei esse aí. Tem até gaiatê, hein? O nariz é fácil, né? Cadê o alicado aí? Entende aí. Vem, cadê o alicado? Ah, não. Já que esse... Não tem carro mais bonito. Vou perguntar aos caras ali. Não tem caras mais bonito. Não tem caras mais bonito. Chame. 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 Mundo da pesca sertão baiano. Perdeu? Perdeu? Vamos ver que peixe é isso. Olha. Ei, bairro bonito, olha. Chama. E aí, olha. Tá filmando. Tira as fotos aí, já. Vai, filhão, mãe. Por quê? Soltou. Soltou, não. Não. Ele não vem brigando mais. Ele não vem brigando mais. Ele vai com o... Ele vai com o baixo. Seja que é baixo. Chame. Enganchou o CD, foi? E esse não vai subir, não, é? Tá conversando. Cês não tão entendendo, né? Que os bales tão saindo. Quem viu? Não se rebole e não me fure. Não se rebole e não me fure. Cadê o alicórdio? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá falando com água, hein? Ai, criou força. Não foi depois do alicórdio. O alfio da frente. Tome. O que é que tem gancho não, co? Tá visgando. O enganche, não é não? Tá pegando? Tá chegando aí. Tá. Tá pesado? Achou. Eu acho que foi alguma coisa que bateu no chão. Mas tá pesado aí? Não. Aliviou. Soltou. Eu acho que soltou foi tudo. Estourou foi tudo. Soltou? Soltou. Rapaz. É que eu ganhei. Rapaz. Olha na cola no chão. Foi tudo. Foi tudo. Ah. O cara, pela primeira vez pegou um bagre-trigue. Olha lá. Tá brincando que nem menino. Tá brincando com pirulito. Tá grande. Tá grande. O cara fez isso aqui, pô. O cara tava de moto com o bujão. Tinha aquela moto que tava com o bujão. O cara vinha com o carro. Aí deu um cavalo de pau. Aí o fundo do carro, do lado do carro, né? Bateu do lado do bujão, cara. Ele deu pra tirar o vinho, tá ligado? Depois manda pra mim, pô. Vê. Bateu do lado, hein? Eu vi. Foi aqui no treze, pô. É. É. Aqui é Natureza em Ação, Adriel Baca, Rodrigo Pescador Oficial, Edivan, Mundo da Pesca Sertão Baiano e o parceiro Rodrigo cai nas pedras. Ai, lindo. Não é do Rodrigo não, pô. Cai também.